Se você está cansado de acordar com a claridade ou quer melhorar ainda mais a qualidade do seu descanso, chegou ao lugar certo! Hoje nós da 1, 2, 3, beleza? Vamos te mostrar os 5 melhores tapa-olhos para dormir no mercado. Mas antes de irmos para o top 5, não se esqueça de se inscrever no canal e deixar o seu like, pois isso nos ajuda muito a continuarmos trazendo mais guias de compras como esse, todas as semanas, para você! Começando pelo 5º lugar, apresentamos a Questal. Se você está em busca de um tapa-olhos bom e barato, essa sem dúvidas é a melhor escolha. Feita com borracha de cloropreno revestida com tecido 100% poliamida, esta máscara proporciona um descanso livre de claridade, sem deixar marcas no rosto. Sua faixa elástica ajustável garante um ajuste confortável, protegendo seus olhos contra a claridade e permitindo repouso agradável e relaxante. A máscara é vendida entre R$ 42 a R$ 64,00, mas clicando no link exclusivo da descrição, você vai pagar bem abaixo desse valor. Partindo para o 4º lugar, nós temos a ANAP. Para quem procura por uma máscara para dormir 3D, nós temos essa excelente sugestão. Seu design anatômico em formato 3D não pressiona os olhos, proporcionando o máximo conforto durante o descanso. Por ser composta por espuma de poliuretano, ela oferece um toque leve e macio, garantindo uma experiência relaxante. O tecido Dry Revest proporciona uma sensação refrescante e respirável ao toque dos seus olhos, enquanto a alça elástica garante um ajuste perfeito, sem pressionar a cabeça. O modelo é vendido entre R$ 57 a R$ 71,00. Agora em 3º lugar, nós temos a Josette Benevy. Esse é para quem está atrás de um tapa-olhos para dormir Bluetooth. A máscara com Bluetooth é perfeita para uma boa noite de sono ou para relaxar durante viagens. Com mais de 9 horas de reprodução e design confortável e lavável, ela é ideal para quem busca conforto e praticidade. Com apenas 3 botões e carregamento via micro USB, é fácil de usar e manter. O acessório é vendido entre R$ 80 a R$ 97,00. E o link seguro com menor preço está na descrição. Indo para o 2º lugar, nós temos a Cúrtulo. Essa é a melhor opção para quem procura por uma máscara para dormir ajustável. Com um design ajustável e cinta elástica com regulador, você pode personalizar o ajuste para o encaixe perfeito. Seu interior revestido com tecido ThermoSense proporciona um toque macio e agradável à pele, enquanto a sua tecnologia anti-odor impede a proliferação de bactérias causadoras de odores desagradáveis. O item também inclui um par de protetores auriculares 3M para abafar o som do ambiente, garantindo um ambiente tranquilo e relaxante. Ideal para descansar durante viagens longas ou em qualquer momento que você precise de um momento de tranquilidade. O produto é vendido entre R$ 52 a R$ 68,00. Ocupando o 1º lugar, nós temos a Inertol. Sem dúvidas, esse é o melhor tapa-olhos para dormir de cetim. Feita de cetim macio e sedoso, essa máscara proporciona um ambiente perfeito para uma doce soneca. Em qualquer lugar, desde viagens até o conforto da sua própria casa. Sua alça macia e ajustável garante um ajuste confortável que permanece no lugar durante toda a noite, sem dor ou desconforto. O design exclusivo bloqueia perfeitamente a luz graças à sua sede interna de algodão escuro especial, permitindo que você desfrute de um sono profundo e revitalizante. A máscara é vendida entre R$ 53 a R$ 67,00. Mas clicando no link da descrição, você vai pagar bem abaixo desse valor. E então, qual desses protetores você está pensando em comprar? Conta pra gente aqui nos comentários. E não se esqueça de compartilhar o vídeo com aquele amigo ou amiga que está querendo comprar um tapa-olho para dormir. Vale lembrar que os preços dos produtos mencionados no vídeo podem ser maiores dependendo do período que você está assistindo esse conteúdo. Mas todos os links exclusivos estão sendo constantemente atualizados para ajudar você a pagar mais barato e com segurança. Um beijo e até a próxima!